A campanha é um movimento internacional que tem como objetivo chamar a atenção de mulheres para a detenção precoce do câncer de mama, uma das causas que mais mata mulheres no mundo. Apesar de curável, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil terá até o fim deste ano 576 mil novos casos de câncer. Desses, mais de 57 mil serão tumores de mama, ou seja, 22% dos casos, 11.860 mulheres morreram de câncer de mama no Brasil só no ano passado. Apesar de curável, no Brasil, 40% das mulheres diagnosticadas morrem por ano. A prevenção ainda é a única maneira das pessoas evitarem as doenças graves. Quando você previne, você tem a chance de tratar e curar. Sem prevenção, muitas dessas doenças, como o câncer, são fatais. Alertar as mulheres, mostrar o que pode ser feito e o que o município oferece é uma grande vantagem, porque muitas delas não têm essa consciência. Elas só procuram um tratamento depois que a doença já está instalada. Então, a prevenção, o uso de campanhas, o uso da mídia, o uso de panfletos e das escolas, nos locais onde tem associações, é muito importante. Isso salva vidas. Secretários, vereadores, funcionários, idosos, estudantes e a população em geral estiveram presentes durante toda a caminhada que teve a sua concentração no Parque do Babassu e percorreu toda a avenida principal até o centro ambulatorial de Pinheiro, onde aconteceram os atendimentos pelos profissionais de saúde do município. Cientificamente comprovado que o câncer de mama, através da primeira detecção, logo no início do seu processo, tem 90% de chance de cura. Então, a gente tem que fazer com que isso chegue na comunidade para que as pessoas possam vir procurar, dialogar com os nossos profissionais, utilizar aquilo que a gente tem disponível para poder conseguir resolver esse problema. É um trabalho de orientação que não para, não só no mês alusivo, outubro azul, mas durante todo o ano a gente faz esse trabalho de conscientização, esse trabalho de orientação. A determinação do prefeito é fazer com que as coisas cheguem na comunidade, fazer com que esse trabalho seja desenvolvido em toda a comunidade pinheirense. As mulheres que participaram da caminhada aproveitaram o momento para fazerem ultrassonografia das mamas, uma das maneiras de se detectar os nódulos e os exames de sangue, onde pode-se saber, em minutos, se a pessoa tem o vírus da sífilis, que é transmitido pelo ato sexual. O Brasil todo está fazendo esse movimento e é, sim, importante fazer essa alerta e orientação para todas as mulheres, não só as mulheres, como os homens também. Houve um momento de descontração em que o grupo do Projeto Saúde e Qualidade de Vida ensaiou alguns movimentos de dança para melhorar a autoestima de todos. É muito importante, porque eu perdi uma amiga há seis meses atrás com essa doença. Eu sempre aviso para todas as amigas procurar o médico, fazer seus exames manualmente. É o mais importante, tem que cuidar logo. O câncer de mama atinge principalmente mulheres acima de 40 anos, mas pode aparecer nas jovens. Por isso, toda a preocupação da Secretaria em alertar sobre a doença para que todas as mulheres, a partir do primeiro ciclo menstrual, elas devem procurar um médico e fazer todos os exames. A Secretaria de Saúde está de parabéns por essa movimentação, conscientizando as pessoas, principalmente as mulheres de Pinheiro, a importância da prevenção contra o câncer de mama. Então, a gente só tem que agradecer e parabenizar a Secretaria em nome do Fábio. É através destes que você consegue descobrir a doença no início, o que faz com que as chances de cura sejam de quase 100%. Pois vale muito a pena esse movimento, esse alerta e, claro, as mulheres procurarem um médico. A nossa população atendeu o convite, veio fazer parte da caminhada. Não é fácil você tirar em média 600 pessoas, no 8, 7 e meia da manhã, muitos estudantes, muitos profissionais que têm seus compromissos de trabalho, mas vieram com a gente para esse trabalho de conscientização aos profissionais da Secretaria de Saúde que se envolveram nesse trabalho de montagem, planejamento, discussão e execução. Então, a gente só tem que agradecer a todo mundo que contribuiu para que a gente, hoje, nesse dia especial, possa ter dado esse pontapé através dessa caminhada.